Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Muito bem! Vamos lá para mais uma aula, né? Nessa semana de terça-feira, né? 29 de setembro de 2020, né? Estamos aqui para agradecer ao Pai do Céu, né? Fazer a nossa oraçãozinha, tá bom? Vamos lá? Pai do Céu, eu te agradeço pela família, pelo dia, pelo pão de cada dia, pelos meus colegas, pela minha professora, por todos os professores da minha escola, pelos meus vizinhos, pelo papai, a mamãe, meus irmãos. Que o Senhor venha estar conosco todos os dias, nos protegendo, né? Em nome de Jesus, amém! Muito bem, crianças! Agora a gente vai dar início nos nossos conteúdos, né? Na terça-feira a gente vai estar trabalhando Geografia, Ação do Homem na Natureza. No livro de Atividades da BMCC, páginas 23 e 24, certo? Pega aí o livro de vocês, vamos fazer uma leitura. Uma leitura, né? Uma leitura, né? Para a gente poder entender o que é a ação. Qual é essa ação do homem, né? Que o homem faz na natureza, certo? Então, nos dias, né? Nos dias de hoje, tem a grande necessidade de preservarmos a natureza. Há locais que se tornam ou se tornaram reservas florestais e parques nacionais, onde encontramos a paisagem natural virgem, em que o homem não pode mudar suas características. No local onde o homem mora ou habita, há sempre recursos naturais, como o solo, a vegetação, a água, o ar. Mas, para a melhoria de uma condição de vida, o homem transforma o meio ambiente. Nós temos aqui no livro, né? No livro, você pode estar observando, tem duas imagens. É o ambiente natural e o ambiente modificado. O processo que foi modificado pelo homem, foi uma ação que o homem passou a modificar. O processo que o homem criou foi muitas vezes, né? Muitas vezes foi útil e produtivo. Mas, o crescimento da população, a indústria, com sua fumaça poluidora do ar, os automóveis e os caminhões. Quer dizer, está querendo dizer que a poluição das fábitas, né? Que são as nossas fumaças, também as fumaças dos carros, passa a poluir o ar que nós respiramos, certo? E mostra, também tem as queimadas, o desmatamento, também prejudica toda a nossa natureza. Desmatamento, agredindo o solo, isso também agride o solo. Mostra que é hora de repensar, será que é certo o que o homem está fazendo? Não é certo o desmatamento, não é correto. Repensar e planejar como é que ele deve agir nas alterações do meio ambiente. Vamos analisar as imagens para aprendermos a diferenciar o que é correto e o que é incorreto. No livro de vocês, vocês vão estar observando essa parte. Vai ter duas imagens, uma que é correta e outra que é incorreta. Na primeira que é correta, proteger as árvores e os animais. A flora, a gente deve proteger, né? Ter esse pensamento da proteção dos animais, das árvores, que é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta. E o que é incorreto? É o crime, o desmatamento, sem planejamento. As árvores retiradas devem ser replantadas e queimadas. Destrói o solo e acaba com a cidade e com os animais da região. Os animais acabam saindo daquele ambiente e correndo para outros lugares. Até mesmo quando tem pessoas que viajam e encontram os animais nas estradas. Porque ele está saindo do seu ambiente por conta daquele desmatamento. E ali, naquela pista, acaba que, muitas das vezes, os carros acupelam, mesmo que chegam até a morte do animal. Outra imagem que é correta. No ambiente puro, o homem é saudável. O rio é respeitado no seu leito. Dele, o homem recebe a água, que é tratada e serve para quê? Para beber. Então, aqui eu estou falando da água, que a gente deve tratar a água. Porque ela serve tanto para beber, como para tomar banho, como para cozinhar. A gente tem que ter esse cuidado. E o que é incorreto? Onde há bueiros, o ambiente é poluído. O rio não está sendo respeitado. A poluição não tem saneamento básico. O lixo segue pelo leito do rio. Então, muitas das vezes, tem os rios que acabam sendo poluídos. Por conta dos lixos e também pelos esgotos, né? Muito cheiro. E acaba correndo para outros lugares que podem estar prejudicando a nossa água. Outra imagem que é correta. Cuidado do solo. O solo para o pontilho. E tonaliza a água dos rios para benefício à plantação. São as melhores formas de manutenção do ambiente. O que é incorreto? Permitir que o homem da catunga espere por chuva, né? Porque as pessoas, aquelas pessoas que plantam, que moram realmente no sertão, eles precisam da chuva para poder fazer o plantio. E muitas das vezes não chega. E aquela terra não pode, o solo não pode, né? Ser cultivado para receber aquela semente. Então, espero pela chuva para poder plantar, colher os alimentos e ser gado. Também fala do gado, né? Que a água também precisa matar a sede do gado. E os alimentos que é plantado, depois de retirar, que eles tiram para as colheitas, também servem de alimento para os animais. Então, nós observamos o que pode acontecer ao ambiente quando é modificado pelo homem. Sem planejamento, sem respeito à natureza. A sobrevivência do ser humano no planeta Terra. Está ligado à preservação do meio ambiente. Portanto, vamos todos, né? Juntos cuidar, né? Do nosso planeta. Que seja salvo da poluição. Em seguida, vocês vão passar para a página 24, vai estar realizando a atividade. Número 1. Pense e responda. Com suas palavras, que motivo leva o homem a modificar a natureza? Então, vocês vão estar, né, pensando por qual motivo o homem leva a modificação da nossa natureza. Vocês vão estar lendo aqui, revendo de novo esse texto e vai estar dando a sua resposta. Vem com atenção. A segunda questão. Observe o desenho e escreva o que o homem constrói. O que o homem vai construir. O que ele tem construído. Tem aqui uma imagem, como vocês vão estar observando. E vai estar colocando a resposta de vocês de acordo com esse desenho. Terceira questão. Sinte três condições sofridas por causa da exploração errada na natureza. Quais são essas consequências? Quarta questão. Pesquise e cite transformações que o homem faz no meio ambiente para poder usar os transportes. Quais são essas transformações que o homem tem feito no nosso meio ambiente? Aí você vai pensar e vai escrever aqui no espaço. Na quinta questão. Relacione o que se pede de acordo com o exemplo. Elementos naturais. Aí tem madeira. Você vai relacionar. Quais são esses elementos naturais? Tem a madeira. E além da madeira, tem outras. Então, é questão de se pensar o que você vai colocar aqui. Elementos modificados. Móveis. Já tem uma resposta. Móveis. Além dos móveis, quais são esses elementos que são modificados pelo homem? Entendeu? Seja questão. Pense e escreva. Por que existe hoje reservas florestais e parques nacionais? Sete. Sete. Mitique e aponte solução para as queimadas. B. A poluição no meio ambiente. E nos rios. Pronto. De ética, só são essas sete questões que vocês vão estar realizando. Certo? E após o segundo momento, nós vamos estar realizando a atividade cidadania e ética. Volto já com vocês.